E aí, Clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com o Kunai. Metroidvania sensacional pra PC e Nintendo Switch por enquanto. Hoje a gente vai tentar obter uma arma. Essas armas aí que estão ao fundo, ele está segurando, por sinal. Muito bem, fomos reconstruídos, né? No último vídeo a gente obteve o pulo duplo e o shuriken. Ó, que belo shuriken. E aí, com isso, mais upgrades. Muito bem, vamos ver quem que é o líder aqui. E a gente já vai pra uma área interessante aqui. Ainda não é possível passar. A gente precisa de uma arma agora, para quebrar rochas. Mas tá longe ainda, viu? Ó, que a gente já vai conseguir o acesso da fábrica. Será que é isso? Ó, ó, tá aí o meca, ó. Seu tablet começou a... Atinir, sei lá. O que é muito simples, só manter a distância e tomar o dano quando ele for e voltar, exatamente. É isso. Tá penduradinho, enquanto ele dá esse ataque. A gente revida aí os tiros, né? Sem muito efeito. E vai dando pancada nele. Ou, esquecemos completamente. Deste ataque. Só tem três ataques, a gente se esqueceu. Desejo uma certa paciência. Mas tá resolvido aí. Só precisa ter paciência. Aqui a gente vai continuar indo para o lado errado. Porque não é pra cá que tem que ir. Nós teremos que subir. Mas a gente está fazendo esse caminho por um motivo muito especial. Vocês já devem estar escutando um barulho diferente. De magma. A gente vai puxar esse bagulho. Abrir a escotilha. E aí o magma vai fluir. Com isso, a gente pode ir no ferreiro. O que o chefe vai falar pra gente? A gente pode ir no ferreiro. Melhorar o nosso equipamento. Primeiro upgrade custa 800 moedinhas vermelhas. Bastante caro também. Bastante caro. Pegando aqui uma capinha de tablet. Interessante, né? Não é tão longo o caminho quanto aparentava ser a nossa primeira empreitada. Só pra... Olha só. Tem uma passagem secreta aqui. Mais um fragmento de coração que a gente não acha ruim. A gente ainda não completou quatro, hein? São doze ao todo no jogo. Doze fragmentos, né? Ah, muito mais legal. Um chapéu. Eu acho que agora tem que ir pra cá. A gente vai deixar o upgrade pro final do jogo, né? Porque... O final da gameplay. O gameplay provavelmente vai ter uns 30 minutos, por aí. Ó. Agora a gente tem acesso ao que está fechado ali, ó. Fábrica assombrada. E também tem uma passagem ali em cima. Talvez a gente... Pra ter acesso. Muito bem. De volta a fábrica abandonada. Na verdade é a fábrica assombrada, né? A gente vai subir. E logo, logo, a gente já encontra... Aqui, ó. Onde dá pra jogar o shuriken. Uma área totalmente nova. Esse inimigo aqui é enjoado. Ele vai explodindo. Tem que acabar com ele o mais rápido possível. Também agora tem esses pesos. Isso que é uma tristeza. Os inimigos são muito mais pesados. Vamos dar um olhado pra cá. Nem queria mesmo. Alguma cautela. O nosso primeiro save. Salvo e recarregado. A gente encontra o pessoalzinho. Tá vendo? Olha que louco. Tipo um robô gigante ali pra gente... A gente vai ter que ativar. Tem duas passagens. Só vamos. Tem um upgradezinho. Vamos usar no upgrade. Será que a gente vai... Não. Não vamos. A gente vai tentar instalar. Vamos tentar instalar. Deu certo. Podia ser um coração, hein? Ae, eu chamo de quarto pagamento, meu coração extra! Eu não me canso da carinha feliz do bichinho, do tablet. Se eu não me engano, a gente enfrentou o chefe aqui, né? E a gente esqueceu de pegar o baú, vem falar aí nos comentários. Vou pegar aqui a skin, o chitrudinho. Jurava que teria algo e não tem. A gente vai por aqui. Eu acho muito legal o barulho do modem. A interferência, né? É igual quando o telefone for perto de aparelhos, né? Tem uns robôs fantasma. São bastante isolados também. Tem que deixar ele ficar tangível para bater nele. E vamos explorando. Eu acho que este mapa, ele é mais tranquilo assim. Não dá para se perder muito. Oh! Está tudo mais ou menos certo. Ah! Não era bem a sua intenção, mas tá bom. Tem muito dinheiro! Beleza, dá para ativar o campo minado com Shuriken. Tem que refazer toda essa parte que será um terror. que bom! Que bom! Que bom! Euюсь! Que bom! Eu vou pegar um direção... Nossa, vai, 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 vai! Tem que ir por cima, meu dragão! A gente vai por cima! O que temos aqui? Mais um baú, eba! A gente encontrou muitos chapéus hoje Isso é legal, o desentupidor Não me agrada essa tela tremendo toda Nossa! Beleza, vamos voltar aí a área com múltiplos inimigos Vamos ver eles é o fantasma Mais dinheiro, o bom é que você pode correr quantas vezes quiser Que não pega o dinheiro Aí, abrimos uma passagem Abrimos mais uma passagem E um save ainda bem É bem farto de save esse jogo, viu? Ainda bem Eu gosto de muito sofrimento, eu gosto só de me divertir A área um pouquinho enjoada Caminho da dor, né? Fazendo escola Não é que dá para Dá um pouco de amplo nele Hum, esse bicho Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa É muita serra Nossa, nossa Nossa, nossa Sabe o que significa save? A gente deve estar próximo de chefe Ou não, né? Eu estou falando bobagem A gente está no chefe Mas antes disso Olha que legal Tá aí as armas As pegadas nessas metradoras parecem combinar perfeitamente com minhas mãos Bichão mesmo Tá aí Chefe Ainda bem devagarinho no começo E depois a coisa vai complicando Exponencialmente E a gente vai carregar Agora ele atira Bem resolvido o problema Bem resolvido o problema Dos bichinhos A gente vai enfrentar daqui no outro campo A gente vai enfrentar daqui no outro campo E lá vem Agora vem ainda mais rápido Quase Quase, hein? Será que vai dar? Será que vai dar? Ae Derrotado Ficou incandescente e explodiu Não Conheça o cofre ali Que estava cheio desses trecos Grudados Nele Abriu E isso dá acesso a última área do jogo Que não faremos agora Ah não De novo a gente fez isso Ficamos no Ficamos no Algo pro desenvolvedor Que dá uma corrigida O diálogo fica na metade da tela Não dá pra ver O que que faremos agora? Vamos até aquele S E a gente concluir o vídeo de hoje Um save Eu sinto falta de um fast travel nesse jogo Mas talvez Com o fast travel ficaria ainda mais curto De novo Chegamos aqui no MECA MECA LABS Já estava construído Isso deve ser a Espaçonave mais legal de todas Depois de ganhar acesso a esse MECA Temos outros problemas Então A entrada de energia diferente do que nós estamos acostumados Parece que o núcleo De algum tipo No centro Cabe o núcleo de algum tipo no centro Eu acho que a gente precisa de gerar Um Muito Muita energia Ouvimos que tem Nós recentemente ouvimos Relatórios de Picos de energia Na cidade Não está escrito De energia Talvez Vale a pena Conferir Então a próxima área A cidade Acho que a gente não vai para a cidade A gente vai voltar Lá na base Aqui A gente vai falar com um senhorzinho Obrigado Muito obrigado Meu amado Minha forja amada está funcionando novamente Agora me empresta essa Olha só que legal A gente arrumou a forja E ele está cobrando 500 créditos Para fazer o upgrade na nossa katana É brincadeira Porque o capitalismo está demais Pelo menos o primeiro upgrade na faixa A gente fez de graça Para você Ah é Cuidado com essa Lâmina está o dobro Afiada em dobro Bom Acho que é isso A gente obteve As metralhadoras SMG na verdade Mas é SMG O que significa metralhador Conseguimos Conseguimos alguns chapéus Estou com um desentupidor na cabeça E também Abrimos aí a última área do jogo Agora só precisamos ir na cidade né Fizemos o upgrade da arma Está ótimo por hoje Está aí pessoal Kunai Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Daí os nossos vídeos A gente joga novos indie Metroidvania e recomendações Deixe um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade